Comerciantes e moradores de Itaguatinga pedem mais segurança. São muitos casos de furto, de roubo e até de morte no meio da rua. Vamos acompanhar uma reportagem. O vídeo é forte, não dá para mostrar tudo. Mas depois dos golpes, a vítima morreu no hospital. Gravamos com uma moradora que não quis aparecer. Ela testemunhou as agressões. Eles vieram comendo um pão, um deu o pão na boca do outro, dividiram a bebida, que eles estavam com uma garrafinha com pinga, e conversando, sentaram juntos, ficaram em torno de uns 15 minutos conversando e de repente teve o fato. A lanchonete em que tudo aconteceu fica na QNH 8 em Itaguatinga. O local é movimentado, cheio de câmeras que não impediram a violência. Segundo testemunhas, os dois homens chegaram juntos aqui na lanchonete. Eles sentaram, conversaram e até dividiram o lanche. Depois de uns 15 minutos, o suspeito teria levantado aqui dessa cadeira e esfaqueado a vítima. E o que mais chama a atenção é que tudo teria acontecido por causa de 40 reais. Falou isso aqui, a frase dele, quando deferiu o golpe, foi... Isso aqui é só para você ficar esperto, viu? E saiu andando. O suspeito foi preso horas depois do crime, a menos de um quilômetro do local. Nossos policiais aqui passaram todo dia na rua, fazendo diligências e procurando por esse autor aqui na região de Itaguatinga. E receberam a informação que ele possuía o cunho de vulgo chaparral, que frequentava a região do HRC e do cemitério. A gente focou nessas regiões aí. Já no final da tarde, a gente conseguiu localizar ele caminhando e vir à pública, ainda com a faca utilizada no crime e a mesma camiseta e sacola que ele estava ali na filmagem. Ele foi preso em flagrante, conduzido aqui para a 17ª. O investigado foi identificado como uma pessoa em situação de rua e teria um mandado de prisão aberto. Pois ele já era foragido da justiça por crimes de roubo e furto. Já vinha ali sendo procurado. Então também vai ser recolhida a carceragem aí por dois fatos. Pelo homicídio consumado e também em razão dos mandados de prisão. Ele segue agora a disposição do Poder Judiciário, onde vai passar por audiência de custódia. Já a vítima também estaria em situação de rua por causa de problemas com a bebida. Mas o homem tinha família próxima e era aposentado. Então, vamos lá.